Satisfação Bruno Clown, ae, família rap nacional no ar, desarme, é nóis por nóis, São Paulo Goiânia Salve tru na maior peça em pesar, tamo chegando com a graça que Deus dá Pode papo e minubano, vamo recrutando os mano Doa puro pro ar puro que o futuro não seja obscuro Com a fade puro, a rosa de sarão meu bom Muda o tom da sua vida, se tá cinza o céu de bronze Se fica colorida a bíblia, atrai mudança, é taticante, suicida, lida Mostra em prática pelos tru de aparecida, de Goiânia, Brasil, SP Fuzil ou livro, a confusão pelo saber, é o que vai te manter vivo Não é esse seu designio, morrer trocando tiro Com rota em rota, bandido, GPT, tático, giro Não é o consumismo inútil, que tanto extermina Pedra, cocaína, alcool, nicotina, carnicina As manhas que se martirizam, enquanto o perfume exala Chega de drama da meia noite, aromatizando sala Cê deu pala na sua fala de ressocialização Pra quem se quer nem foi socializado De canhão na mão, tento entender O psiquê do homo sapiens, calcular tanta maldade Nem precisa ser um Einstein C de arte, nós aqui nem jangar da sua maneira Boiando sem salva-vidas Desce nessa cachoeira, corrupção e ser lindão Surge como contraventor Nas próprias leis que você mesmo criou Quantos no Brasil com a caneta sem pesar que nos mata No ramo de farda ponto cinquenta merece medalha O santo dos santos lamenta as guerras sem causa O rei do saos chora chuva e fora de lágrima Quantos no Brasil com a caneta sem pesar que nos mata No ramo de farda ponto cinquenta merece medalha O santo dos santos lamenta as guerras sem causa O rei do saos chora chuva e fora de lágrima A nossa história se resume num livro chamado Bíblia Eu também fui vítima da história confundida Pela filosofia que aqui rezo tem caixão Pela teologia suicida Longe da unção que é entender Deus Dobre o joelho e pede pra Jesus Que calado pagou pela sua vida na cruz O preço da guerra e o abre-fogo dos fuzil Consequência da desobediência do Brasil Que explora mão de obra infantil Matar seu sonho pra depois Te fazer sofrer no abismo medonho Sem Deus, você vê no crime sua salvação De fuzil na mão pronto pro combate e na reação A arte que se aprende na guerra provém de autores Que aliena te conduz a batalha pronto pras tores Charles Darwin, Frederic Nietzsche, Herman Hesse e Kant E eruditos que também sofreu pros Levantes Já não me apego a filosofia que me traz dúvida Pra não morrer nos fronte acionando o fuzil na luta Medito na palavra que sou a loucura nos que sofre Minha glória e honra vem daquele que tudo pode Livra o fuzil, saber ou sangue, mar dos conflitos O evangelho de Cristo é palavra pro seu espírito O autor da vida já fez muita coisa Não lida nos livros Seus feitos jamais poderiam ter sido escritos Quantos no Brasil com a caneta sem pesar que nos mata? No ramo de farda quanto cinquenta merece medalha? O santo dos santos lamenta as guerras sem causa O rei do saos chora chuva e fora de lágrima Quantos no Brasil com a caneta sem pesar que nos mata? No ramo de farda quanto cinquenta merece medalha? O santo dos santos lamenta as guerras sem causa O rei do saos chora chuva e fora de lágrima Exclusivo do castelo sem reboco me identifico, netão Rap, fobia, dinastia e meia aos conflitos de alguma forma A questão de Shakespeare me consumiu Ser ou não ser? E o que vai ser? Livra o fuzil é local extremo, né tio? Seja o São Paulo ou no Rio, APG onstro a mil Reforça o canto sombrio E deixo um salve das trinjeiras mais quente de aparecida Pra quem no campo de guerra paulista tá com os palácios de platina Talvez o gravato entenda não investindo na educação Só usa a caneta, trinta, acende os rojão Pior se torne bom, sonha com o futuro Próspero se a realidade for cruel, te mata, tortura seu sonho Só rimo o que eu sei e sei bem o que eu tô narrando Minha vida são cifras, se tornou música em prol dos mano Nunca almejei cantando o egocêntrico do Faustão Meu público óbvio é o moleque que fez na caixa de papelão mansão E muitos irmãos da Lailama no ranking da paz Senhor Pistão terminou com o Moçama Em Alcatraz, Brasil, país de todos Pra você, né, Bonado? Que come com talher de ouro rolê nos carros blindados Aqui, os irmãozinho erga a bandeira da miséria Um exército periférico marchando Atravessa guerra de sangue que mancha a terra O mestre procura a luz e encontro escuro das trevas Aí já era Quantos no Brasil com a caneta sem pesar que nos mata? No ramo de fada, ponto 50, merece medalha O santo dos santos lamenta as guerras sem causa O rei dos saos chora, chuva e fora de lágrimas Quantos no Brasil com a caneta sem pesar que nos mata? No ramo de fada, ponto 50, merece medalha O santo dos santos lamenta as guerras sem causa O rei dos saos chora, chuva e fora de lágrimas O rei dos saos chora, chuva e fora de lágrimas O rei dos saos chora, chuva e fora de lágrimas O rei dos saos chora, chuva e fora de lágrimas